Como é que você pesquisa, como é que ouve e sente a música? A pesquisa, eu não sei se dá para chamar de pesquisa, dá para chamar sempre de pesquisa, mas eu acho que eu faço o que eu estou gostando de ouvir. Eu vou ouvindo, o pessoal me apresenta a música e se eu gosto, eu tenho a vontade, pelo menos no meu trabalho eu toco o que eu gosto de ouvir. E nos trabalhos que não são meus, eu também toco o que eu gosto de ouvir. Eu tento fazer e rolar do jeito que eu goste também, eu acho que como todo mundo. Mas para esse trabalho, por exemplo, das valsas, eu pesquisei mesmo. Eu falei, eu vou procurar música em 3x4, música brasileira, valsa, que não é, na verdade, um... A valsa sim, mas as outras músicas em 3x4 não são tão exploradas no Brasil. Então, eu acho que é legal procurar.